Pessoal, nesse vídeo agora, eu vou estar fazendo aquela mesma harmonia que eu fiz agora, que eu fiz no último vídeo também, com os ligados e o abafado. Agora a gente vai puxar um pouco no slap, o pessoal que curte o slap, o pessoal tem pedido, tem falado, então vamos estar colocando um slap legal nela e simples, tá? Que é o slap com os abafados e os ligados também. Então o princípio do slap é o thumb puxada, thumb abatida, perdão, é o puxado pop. Certo? Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer aquela harmonia, certo? Que a gente já está fazendo, só que a gente vai fazer uns ligados agora. Então a gente vai estar, por exemplo, no sol, a gente vai estar... Então você vai puxar sempre a nota aqui embaixo, né? No pop aqui, ó. Sempre dando os abafados, tá? Não vai dar nota não, vai dar o abafado só. Certo? Então você vai fazer... Viu? Se você voltar nos vídeos anteriores meus lá, os primeiros vídeos meus, eu já ensino isso daqui, que é esses ligados puxando o pop, que é... Então... Ligou. Ligou. Então a gente vai aplicar nessa música agora. Eu estou aplicando tudo que eu já passei. Se você olhar para trás, voltar os vídeos atrás, tem esse exercício. Então eu estou só aplicando agora, tá? Peguei essa harmonia aqui e estou aplicando nela. Então vai ficar assim, ó. Aí vai dar sua criatividade, você fazer... Entendeu? Mas você está estudando mesmo essa gingada, o swing, né? E... Então vou estar tocando aquela harmonia de novo, tá? Que você já sabe, que é legal, vocês já decoraram ela nesse zap, com esse ligado, para você ver que legal que fica. Eu vou fazer em todas as notas, mas não tem necessidade de você fazer em todas as notas, tá? Senão fica muito... Fica muito cansativo. Eu vou fazer em todas as notas, só para você ir tendo noção e tal, como que é os abafados. Eu vou fazer os abafados sempre descendo essa sequência aqui, ó. Em todas as notas, ó. Fica mais fácil de você pegar, beleza? Vou soltar o play aqui. Fica mais fácil de você pegar, beleza? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.